Começam a chegar os voos de todo o país aqui no Aeroporto Internacional de Porto Velho, já começa o movimento, é um entra e sai de passageiros e não se vê um único agente público de saúde, seja do estado ou seja do município. A única coisa que se refere à pandemia é esse cartaz aqui no desembarque e no embarque. Só, não tem mais nada, não tem ninguém limpando, passando álcool, higienizando, controlando, nada, nada, nada da saúde pública. Simplesmente o aeroporto está assim, com relação à vigilância sanitária. Salve-se quem puder. Isso porque passa pelo aeroporto aproximadamente mil pessoas todos os dias, vindo e indo para todos os estados. Sequer tem aquela pessoa controlando se a pessoa está com febre ou não. Essa é a realidade do controle sanitário em Porto Velho, Rondônia. Aeroporto Internacional Jorge Teixeira. No Rondônia ao Vivo você encontra notícias dos mais variados assuntos. Vídeos exclusivos. Tudo ao vivo. Rondônia ao Vivo, o seu jornal na internet.